O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje por volta das 10 horas para o incêndio no estabelecimento comercial no bairro Parque do Som, em Pato Branco. O incêndio não tomou uma proporção maior devido à ação de um funcionário que com uso de extintores combateu as chamas. No entanto, devido à fumaça, ele passou mal. O SAMU também foi acionado. Recebemos uma ligação que haveria um princípio de incêndio saindo muito a fumaça dessa loja aí. De pronto, de imediato, deslocamos com viaturas para combater esse princípio de incêndio, mas ao chegarmos aqui nos deparamos com um funcionário já da loja. Ele havia pego os extintores, percebido o início do incêndio, utilizado os extintores e daí devido a muita fumaça que havia no local, mesmo acabou inalando essa fumaça. Sargento Assis revela onde o incêndio teria iniciado. Segundo eu, o que informaram foi algo que ficou, um incenso, uma vela que ficou acesa sobre uma mesa e aí começou nessa mesa. Por isso o Corpo de Bombeiros sempre priorizando as NPTs, que é onde deve ter extintores e grupamento de incêndio.